Cê, mano, a sua infância, como que foi? Cê se fudeu muito? Pô, dei muito cu... Mentira, não. Pô, acalma aí. Em que sentido? Cê tem que falar do ToretteCast, que ele tava falando. É verdade, caralho. Eu tenho curiosidade dele, moleque, com essas porra também. Mas vai falar. O quê? Tu quer saber do ToretteCast? Pai me perguntar que eu vou soltar tudo, ô. ToretteCast. Eu quero saber do ToretteCast, mano. Como é que você, tipo... Porque, porra... Depois que você começou a fazer o ToretteCast com o Júlio, mano, você começou a aparecer em uma parte de lugar, o canal começou a decolar, porra, como você sente? Mano, quando eu fiz o primeiro ToretteCast, o Sinu Castigo ganhei 130 mil inscritos, tá ligado? Que foda, viado. Mas antes eu já tava colando com o Diogo Defante, tá ligado? Eu gravava com ele... Linguiceta. É, gravava com ele o Linguiceta Acústica, o Cheat Talent, aí o meu canal não tinha nem 100 mil inscritos. Aí eu chupei ele e foi pra 100 mil. Mentira. Tinha nem 100 mil inscritos. Aí eu gravando com ele foi pra 100 mil. Aí ganhei a plaquinha, derreti... Mentira, derreti não, tá lá na porta. Aí ganhei a plaquinha, tá ligado? Aí de lá, o Cossiello foi, me chamou. Eu ganhei 130 mil. Eu falei assim, caraca, com esse Sinu Castigo, eu quero que a meta chegar a 300 mil inscritos. Aí eu cheguei a 400 mil, tá ligado? Caralho. Eu, num ano, eu cheguei a 100 mil. Aí eu falei, com o Sinu Castigo, eu quero chegar a meta a 300. Aí eu cheguei a 400, tá ligado? Tipo, porra, bagul... Não, foi 300, não foi 200 que eu botei a meta. Aí eu cheguei a 400, o dobro, tá ligado? E hoje você tá com quantos inscritos? Tô com 468 mil. Vamos lá. Ah, depois o pó de potei tem que bater meio milha, né, porra? Meio milha. Porra, vai ser uma satisfação, mano. Rapaziada, na moral... Ah, eu vou mamar, não vou mamar, não. A mina dele não gostou, Ju, pera aí. Ô, louco, mano. Respeita a mina dos outros, velho. A igreja, né? Presbíter a mina. Imagina ela de terno pra igreja, assim. Presbíter a mina. Terninho. Terninho? É. Terninho? Bunda de silicone, barulho. De quem? Não sei. Tem certeza? Tem. Não sei. Não vou olhar, não vou olhar. Bunda... Eu sabia, eu não ia querer trazer ela, porque você ia ficar nessa putaria aí. Rapaziada. Mamando. Não, mas eu vou ficar suavão, então. Eu vou ficar na moral. Não, fica do jeito que você quer. Não, tá gostosa mesmo, todo mundo. Fudeu, fudeu. O meu tá olhando pra mim... Não, oxe, pra falar. Tá olhando pra caramba, mas na minha mente, calma. Eu roubo meu flow. Calma. Ah, é tipo isso que eu penso. Mas calma, você tá falando da minha mina ou da mina dele? Não, a tua mina é tranquilana. Magrinha. Patrícia gostosa. Porra, minha mãe, caralho. Ô, viado, você tem quantos anos? 22 de maluco. Cara, quando é seu aniversário? Você tava com 21 de uma vez que eu te trombei, não tava? Não, tava com 22. Eu faço aniversário é 6 de março. Foi ano passado. Mas tava com 22. 6 de março? 6 de março. 6 de março? 6 de março. Vai ter festa? Depende do seu ponto de vista, que é festa. Festa é, tipo, comemoração, bolinho? Ah, então vai ter, né, rapaz? Não, não vai ter. Vai ter, eu acho que eu tô querendo fazer, tá ligado? A festazinha, mas não com uma aglomeração. Tive a vacina até lá. Aí eu falei, o bagulho trepado, geral pelado. Batendo o saco um do outro. Surubom de Noronha. Ah, não. Silvestre, tem que ter. Buceta? De pardal. 350, tem que ser tudo 350. Então bom o quê? Eu vou criar uma loja só de tudo 350. Cozinha de advogado 350. Transbítero de cobra, asa de morcego. Suvaco de? Pardal do dinheiro, suvaco de pardal. É, que ele falou outro lá no... Na Ilha da Turete, é... Tubarão de Asa Delta. Mano, tem um bagulho que você fala na Ilha de Turete, que ele fala assim, ó o sol. Tá com o cordão umbilical. Não, o que tio? Calma. Meu cozinho. Ó, tio, ele falou assim. Carioca gostou, tio. Ele falou assim, é, eu vou ver o nascimento do sol até porque esse sol nasceu agora. Eu falei, é, nasceu agora. Pode ver, ele cortaram o cordão umbilical da garra do morro que o sol tava metade do sol pra fora e metade no morro, tá ligado? Aí, pô, ele falou, engraçadão. Aí ele parou e começou a rir pra caralho. Tava mexendo o celular, dá atenção. O tio. Começou a rir pra caralho, tá ligado? Ele começou a rir pra caralho e aí, pô, ficou engraçado. A outra parada que eu falei também, é, em terra de saci, curupira sofre bullying. Tu postou até no Twitter. Eu postei, eu postei. É, vem na minha mente, se isso é bagulho, eu falo, mano. Você que criou essa frase? Não, acho que eu já vi só, mas vem na minha mente, eu falo, tipo, agora, os caras falam, tu é pica, eu falo, pica meu pai, pulou de paraquedas do barco. Aí os caras, tu é pica, eu fico imitando, pica meu pai que anda de, é motorista de ônibus com habilitação de moto, eu fico imitando, porra, ao contrário, tá ligado? Que da hora, mano. Tá bem na mente, porra. Porra, até hoje eu nasci, toda vez que eu olho, eu vejo o vídeo, eu choro, velho. Você fica triste mesmo? Porra, perdeu em quatro a dois lá em Quito, aí reverteu uma três a dois. Então, mas, mano, o Fluminense me deu, tipo, dois Brasileirão, um perto do outro, né? Foi 2010 e... 2010 e 2012. 2010, o Conca levou o time. Helicóptero. Caralho, o helicóptero... Bertinho. Porra, vai cair aqui, não! Não, ai, puta que... Não, 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 não. Ele lembrou. Não, já não, 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 não. Falei embolado. Não! 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 Mano, se não sei quem falar, fala. É Tourette, porra. Não, não, não. Cê vai ficar segurando, cê vai soltar. Não vou falar, vamos continuar falando, vai. Tá bom. Eu não lembro do Conca. Ah, mano, o Conca é fácil. Verde. É fácil acessar o Conca agora. É, o Conca 2010. Destruiu e em 2012 o Grenfrey. Pô, em 2012, o Fluminense tinha um Tia Massa, hein. Tá ligado? Só doce. Quem era? Quem era? O Gui Leandro Zé, minha zaga. Nossa, o Gui, mano. Tomava quatro e fazia cinco. Mas o Gui, o Gui é... Ele fez um gol importante. Beijinho na boca dela. Irineu fez um gol bravo. Corrupto. Não, corrupto não é broxa. Ah, velho broxa. Fez um gol importante pra caralho. Até o final eu quero saber o que o Irineu fez. É, depois você conta em off, porque eu tô curioso. É o... Sirineu aí, velho, tá fudido. Se você falar ao vivo dá ruim? Não, velho. É o cara que mora lá perto da casa dos meus amigos. O cara fica puto, velho. Aí o cara falou, não fala o nome dele. Eu fico... Pra quê? De graça de Irineu. Eu fico gritando. É coladinho a casa, viado. Aí o cara ficou ouvindo. Porra, se você tiver vendo essa porra... Irineu, broxa. Imagina o cara na casa dele, o vizinho dele. Irineu, broxa. Porra, dá mesmo. Bom demais. Dá ruim, velho. Os caras de Turete pra falar... Ó, o nome dele não é Irineu. Não chama que ele não gosta. Eu comecei, Irineu. Irineu velho, corrupto. Aí você não para, né? É, Irineu. E qual que é a brisa de mamar o microfone? Ah, eu fico com Turete, viado aqui. Quero botar a boca e fico toda hora botando a boca, velho. Mas você fica... Porque você fala assim, mano, essa espuminha deve ser gostosinha. Aí, ó. Aí fica... É, isso aqui é bom pra elasticidade da boca. Pra quando colocar o teu pau e o teu. Mentira. Aí suave. Mas não dá vontade de mamar? Dá, bota a boca aí. Bota a boquinha, bota a boca aí. Mano, tudo que é... Eu não sei se tudo, mas... Aí quer mamar ele, papinho dele. A maioria das coisas que a gente... A maioria das coisas que a gente às vezes vê e fala, mano, nossa... Vai, vai. Não dá, não dá. O cara que tá a bocona dele é maior que a dele. Tenta você, hein? Nem fudendo. Caralho, quase deu cãibra. Você sabe, você consegue. Qualquer... Desce molhando e sobe secando. Caralho! Caralho! Eu não me aguentei. Eu te vendo e fiquei com vontade. Só mãe da igreja. É puto! Não, mano. Só mãe da igreja, né? É igual a Patrícia. É, da igreja. Não, minha mãe não é da igreja, não. É puto, mentira. Mas é, minha mãe é uma pessoa de bem. Uma moça... Presbítera mãe. Presbítera mãe. Já pensou? Mano, você tem que comer a feijoada da Patrícia, né? Porra, é boa? Boa pra caralho! Só a feijoada? Mentira. Desculpa. Desculpa, velho. Ela tá assistindo, mano. Ah, beijo, Patrícia. Beijo na virilha. Mentira. Credo, mano. Enxerindo a virilha. Cara, meu Deus do céu. Mano, meu pai vai vir aí. Fudeu, velho. Brochão? Meu pai? O que o cocello viu pela... Caralho. Aí, ele tá ligado. Você tá assistindo, hein? Você tá assistindo, hein? Não, não tô, não. O cocello lá jogando e ele passou. Tá ouvindo, velho. E o bagulho doido? O bagulho doido que ia falar é que sua mãe ainda é igreja? É. E como é que ela lida com isso? Às vezes você soltar umas atrocidades desde casa. Fala umas... No começo ela bolava, tá legal? Hoje ela é mais suave um pouco, tá legal? No começo eu falava, dizia, Abelinho, choveu, ela para de falar o nome de entidade. Ele tá com o demônio. Ficava bolado. Aí agora, com o tempo eu indo, crescendo, indo no médico. Aí eu levava eles aí com o canal mostrando, tá ligado? Sabendo realmente que é a síndrome. Aí vocês dão espaço pra mostrar aqui, tá ligado? Aí ela vai entendendo mais. E ela fica felizona que você tá viajando fazendo um bagulho? Fica, ela tá vendo agora. Sério? Qual que é o nome dela? Rita. Rita, cadê lá. Mentira, Rita. Beijo. Odélio é um. Meu pai é Odélio. Odélio? Perdeu o dedo na maquita, beijão. Seu pai é pedreiro? Não, ele perdeu o dedo na maquita mesmo, foi o bagulho lá da casa. Não, mas ele é porteiro, mas perdeu o dedo, burrão, burrão. Foi lá no sol trincando. Passou o dedo. Meu pai é burrão. Nossa senhora. Me fez errado, bu. Tipo, também tem Turet. Ô, mas outra coisa que eu tenho uma dúvida da Turet. Quando você tá dormindo, você não fica acordando do nada? Não sei, eu tô dormindo. Mentira. Não, mas você acorda quando você tem alguma coisa, não? A Fernanda Saffa falou que tava... Ô, Fernanda, quando ele tá dormindo, ele fica acordando. Ah, calma aí, calma aí, vocês dormem junto? Não, eu vou congelar na casa dela. Responde, quando ele tá dormindo, ele acorda do nada e fala, mal, 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 e volta a dormir? Não, mas ele fala dormindo. Eu falo dormindo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nossa, mano, imagina que loucura. Tudo que acontece no dia a dia, assim, eu falo. Quando eu tô muito cansado, ronco pra caralho. Ah, isso aí não é mal. Eu tô aqui no dia a dia, eu falo, ah, mítica, gostosa. Fica falando hoje de madrugada. Aí eu falo, ah, eu sei, eu sei. Ela fala, vai dormir, eu vou e volto dormir. É igual criança, tá bom, tá bom. Vai dormir, caralho, vai dormir. Eu trocando ideia com a Fernanda pra você vir pra cá. Tento de fuzil. Tento de silicone. Desculpa. Aí você tava no Airbnb ali, aí ela falou assim, ó, o Tizil, ela fala do jeito que você fala. Fala pro Igão que o Tizil tá esperando o Uber pra vir pra Rocinha. Falei, mano. O quê que ela falou? Falou que aí, eu vou até ler a mensagem. Calma aí, tem que achar. Caramba. E ela acompanha você nessas aventuras aí, mano? É ela, produtora. Ô, você tá enjoado, hein, mano? Você tá enjoado, hein, mano? Olha que ela falou assim, ó. Tizil falou, fala pro Igão, pouca pica, pra gente partir pra Rocinha. Aí eu fui cantando caminhão. E o bonde partiu pra Rocinha, dentro do caminhão. Aí eu fui cantando essa porra. Aí ela ficava pegando essa porra da Rocinha. Aí tudo que a gente vai, partiu pra Rocinha. Aí eu falo com ela, bora, partiu pra Rocinha. A gente tá vindo pra qualquer lugar. E o... Caralho, ia falar uma parada que você foi falando aqui. Ah, igosa. O meu cozinho, vai. Três e... Esse igosa é do Dilera, né? É, velho. Eu pego muito chique dele, velho. Eu fico vendo de outras coisas também. Você gosta muito de assistir o Dilera? Gosto, meu amor de assistir ele, pô. O moleque é bom. Eu falo ele que ele é meu irmão mais velho. Tem outros manos no YouTube fazendo essa mesma fita? De quê? De vocês, de vídeo... Ah, um pessoal que tem Torette, que também... Tem a... qual que é o nome dela? Tem o Lola, tem o... Cara, que eu esqueci o nome do outro menor, mano. Acho que é Mateus, o outro menor também tem Torette. Você tinha que se juntar e fazer um vídeo com 10 caras com Torette. É, mano. Pô, é ser brabo. O bagulho do BBB também, com o... BBB... BBB com Torette. Pô, é seu tiro, mano. Nossa, mano. Nossa, você iria pro BBB? Ia, se me chamasse eu ia. Tá maluco? Aí eu falo, Thiago Lávio é corrupto. Eu amo Globo. Aí eu falo, dá ruim. Dá ruim, fala. Eu amo o Bolsonaro, dá ruim. Dá ruim lá, velho. Dá ruim. Os caras falam correto. Globo corrupto. Aí dá ruim lá. Nossa, imagina. Mas, mano, eu ia assinar o Perpê, viu, na hora. Mas os caras não iam poder tirar, que era deficiente, né? Não, lógico. Será que os caras iam atirar? Não, por conta que você falasse... Lógico que não. Ninguém pode te recriminar, porque você tá fazendo isso. Bagulho doido. Tão suave. Então, quando chamar, eu vou. Imagina, no horário nobre lá, você... O caminhão tombou! Cozinho do Thiago Live. 3,50 na minha mão. Últimas unidades. Vem, vem. Coitou a barata. O caminhão tombou. E o Psyl aproveitou. Dá ruim. Imaginar o vivo. Nossa, você tava falando... Psyl, o senhor volta pra quem? Só volta pro cozinho da sua mãe, porque ela é prostituta. Sem pai, sem mãe. E a mãe é chucabeira. Só isso. Aí sai. O resto, o cara fala... Caralho. Nem tem que ver nada. Ia sair saindo. Se você tem 15 segundos. Tem 15 segundos. Fala, tem 16, deficiente. Paga meia. Então, 7... Fala, eu quero ficar aqui. Porque eu sou corrupto. Quero ficar com dinheiro no bolso. Ficar com minha cueca. Eu quero ganhar o Big Brother. Tá ligado? Se me tirar, eu falo que é tudo armado. Quem vai ganhar é fulano de tal. Aí, cara... Vai ter que ganhar. Vai ter que ganhar. Não? Então, cara, você tem aquele bagulho que... Na conversa que a gente trouxe o Dilera aqui, a gente acabou perdendo o... Foda-se. O episódio. O Dilera falou que tinha uma parada que, às vezes, ele tinha que fazer tudo com número ímpar. Eu ia ocupar. Tem que fazer o 4. Quando é 4, eu dou o combo de 6, pra segurar um pouco pra depois fazer. Tinha que se eu falar assim, gostar, 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 gostar. Gostar, 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 gostar. Aí, eu faço o 6. Cara, mas esse aqui foi muito mais que 6. Foi mais que 6 aqui. Não, mas aí eu dou o combo pra ficar um tempo sem ficar olhando pra lá e falar, tá ligado? Ah, tá. A Turete... É como se fosse uma barrinha que carregasse. É, eu tava carregando pra eu falar, tá ligado? É. Danihudo, Danihudo, Danihudo. Não pegou prostituto. Em nome de Jesus, amém. Aí, dou o combo aí, fico suave. Parece que quando eu falo muito, descarrega a Turete, parece que eu saio zero, mano. Aí, você fica um minuto suave. Fala que fumante tem a vontade quando fica na garganta, quer fumar. Quando eu faço muito, eu fico tranquilo, parece que eu não fico com vontade de fumar. Fico com vontade de ferir Turete. Mas aí, agora, você vê ele gordão. Na hora que você vê, você já dá vontade de chamar? É, pô, peito de fuzil. Peito de silicone, meus caras. Peito de fuzil. Os caras, se ele brotar na rua, os caras, qual foi? Ele levanta a mão assim, assalta qual é o fuzil do... Se ele saca da camiseta, é bom. Olha lá, garoto. Peito de fuzil. Olha lá, igão, peito de fuzil. Olha lá. Pô, tá sombreado. A camisa sombreada não, o peito dele tá sombreando lá. Sai, a Nike de cabeça pra baixo. A camisa do Igor é falsa. Ah, tinha que ver naquele dia. Era falsa mesmo, tá? Peito de fuzil. Não era não, aquela Paris Saint-Germain lá. Dororo. Dororo. Mas aquela lá era de viagem. Então não era camisa de time, era camiseta de algodão, normal. Mas tinha que ter pelo menos escrito, assim, tipo, costurado. E se fosse falsa, mano? Eu uso falsa também, se ele quer falsa, vô. Aí, ó. E aí? É falsa? Isso não é, vô. Da hora, essa aqui também. Aí, suavão. Essa aí não é, não é. A mina dele é falsa, mentira. Não tá por interesse. Eu juro. Não tá, não. O Raul. O Raul também fez uma história. Perguntou. E quem me mamou? Come o seu cozinho. O saia de mansinho. O Raulzeira, vocês estavam gravando, sei lá onde, você foi gravar com o Raul, com o Donkey, não sei, rapaziada. Ah, foi lá na Chernobyl. O meu Raul perguntou, come o seu cozinho e saia de mansinho. Agora todo mundo tá te chamando pra gravar. Come o seu cozinho e saia de mansinho. Come o seu cozinho e saia de mansinho. Só vou ter quatro. Quatro, isso. Cala a boca. Come o seu cozinho e saia de mansinho. Come o seu cozinho e saia de mansinho. Duvido manter mais um combo. Pc8, 8, 8. Come o seu cozinho e saia de mansinho. Come o seu cozinho e saia de mansinho. Peito de silicone. Desculpa. Peito de fuzil. Ah, peito de fuzil. Peito de silicone e peito de fuzil. Pum, darajá, bolando. Peito de fuzil é o melhor. O fim de um vídeo também. O lobisomem, peito de silicone, peito de fuzil. Fofão, fofão não. Cara de fofão com o budog. Cabeça de Minecraft. Cara de fofão com o budog. Então o budog era o bochechinho de budog. É o bochechinho. Ah, mas tem o bochechudo, né, velho? O chifre até bateu. É o bochechudinho. Mano. O seu bochechudinho. Budog, obrigado. Cicatriz humana, pronto. Aqui, ó. A cicatriz humana, olha lá. Tomando a facada, velho. Tirei um tumor, velho. Mano, você acredita? Ah, ia morrer mamando. Desculpa. Não, ia morrer mamando. Quase morrer mamando. Porra, desculpa. Não, tudo bem, cara. Ah, morreu mamando. Se fudeu, eu tô no inferno. Você tá no pau do peito. Mentira, mano. Tá. Ele mata de bofato. Fala, fala. Mano, quando eu conheci o Mítico, eu... Apaguei, apaguei. Tá bom. Apaguei, apaguei. A pálvora subiu, velho. A pálvora subiu, eu apaguei na hora. Vai tomar no cu. Apaguei, velho. Você assombrou? Você assombrou? Você é muito engraçado. Vai tomar no cu, mano. Aí eu apaguei. Agora tem a pálvora e tem também agora o isqueiro. Aí tá acendendo. Ah, acendeu. Esse pavê é longo? Como é que ele é? Depende. Se tu falar pra caralho, eu vou mandar... Quando vem um pavê, quando alguém fala uma parada muito merda pra você... Não, é quando eu tô viajando, tá ligado? Aí vem na mente, eu... E tem que deixar soltar, velho. Tu tem que continuar. Se ele não continuar, até o frumo, eu tenho que fazer o foda-se. Ah, entendi, velho. É, o bagulho fica agoniado, velho. Pô, no motorista, o motorista vindo, ficou me olhando. O prêmio, marca, goza, goza, goza. Meu Deus. Mas e no motorista? Mas como que você faz? Tipo assim, toda vez que você vai entrar no Uber, você explica, ó. Irmão, tem um Tourette. É, quando eu ando sozinho, eu explico. Quando o... Não, olha pra mim ser o comentário. Quando eu tô com ela, ela explica, tá ligado? Aí, eu... Por exemplo, aí quando eu tô... Entro no Uber, eu tenho um Tourette fingindo que eu tô com a arma, vou botar na cabeça do motorista. Meu Deus, piada. Olha isso, mano. Caralho. Mas vira aí, vira de costa. Finge que tá dirigindo. Aí eu tô aqui assim, barote, motor. Aí o motorista tá olhando pro retrovisor. Aí eu tenho que fazer quatro vezes. Aí continua. Aí o Finge... Opa, vai aonde aí, moço? O que é isso? Eu não, Tourette. Aí ele fica olhando no retrovisor. Aí ele pensa que a arma, eu falo assim, não, que pá. Aí eu tenho que pegar, que chega quase encostando pra ficar ligado. Aí eu falo, perdeu, eu passo o botão. Aí eu falo, perdeu, eu passo o botão, tá ligado? Aí eu falo, perdeu, eu passo o botão. Aí o cara deu um porra, mano. Mas o cara fica puto, ele dá uma risada. Ah, eu falo que eu tenho Tourette, mas eu nem falo, tá ligado? Aí eu falo, sabe qual é essa síndrome de Tourette? Aí ele, não, Tourette, eu tenho a síndrome, aí eu explico. Aí ele fala, porra. Aí ele fala, não, não, só aí, começa a rir. Teve um que falou que foi a melhor viagem que ele já teve. Teve mais de 5 mil viagens, essa daí foi a melhor minha. Que foi a minha, que ele riu pra caralho o caminho todo. Aí eu vou explicando, vou zoando pra caralho. Caralho, mas se ele entrasse no meu carro e falasse, passa o botão, eu ia rachar o bico. Porra, mano.